Carol Dantas e Davi chega para ver Helena filha de Neymar e Amanda Kimberley? Pois é gente, e pra não perder nenhum detalhe, já pega a pipoca e vem comigo entender esse capítulo que só tá começando. Mas antes, já senta o dedo no like, inscreva-se e ativa o sino pra ficar ligadinho aqui comigo em tudo que ronda o mundo dos famosos. Meus amores, quando Neymar engravidou Amanda Kimberley, a gestação de Bruna Biancardi, mãe de Mavi, segunda filha do jogador, ainda estava em curso. Acostumado a ter sua vida pessoal costurada por boatos meus amores, o atleta, acreditou ser melhor manter a gravidez de Amanda o mais longe possível dos holofotes. Por isso gente, segundo fonte da página do Instagram Circo da Mídia, Neymar pediu que a modelo se afastasse das redes sociais, evitando de postar detalhes sobre a chegada de Helena, registrada por ele logo após o nascimento. Amanda pessoal, acostumada a postar sobre seus trabalhos e projetos sociais, cumpriu o combinado com o jogador, com quem há tempos mantém uma relação de amizade colorida, tendo ficado com ele antes mesmo do romance dele com Bruna Biancardi. Vale lembrar que Rafaela Santos foi escolhida por Amanda para ser a madrinha de Helena, o que evidenciou ainda mais o distanciamento da irmã de Neymar de Bruna Biancardi. Pois é pessoal, Neymar teria feito exigência ao descobrir gravidez de Amanda Kimberley. O que vocês acharam? Deixe nos comentários sua opinião. E agora a gente aperta o cinto que vamos embarcar nesse babado que tá rondando o mundo do casal Brumar. Amigas, Carol Dantas e Davi chegam para ver Helena filha de Neymar e Amanda Kimberley. Será que esse capítulo da novela só está começando? Deixe nos comentários sua opinião sobre todo esse babado que é muito importante pra nós. Até agora Neymar e Amanda não confirmaram esses boatos. Mas já inscreva-se no nosso canal que vamos trazer tudo em primeira mão pra vocês e desvendar todos os babados do casal Brumar.